O que aconteceu nessa final de MD10? Assistam o vídeo até o final e... Rapidinho aqui, não querendo tomar muito tempo de vocês, mas ó... Nos últimos 30 dias, ganhamos 43 mil inscritos. Muito obrigado, de coração, mano. Isso é muito importante pra mim. E nos próximos 30 dias, melhorarmos um pouquinho essa média, dá para pegar um milhão de inscritos ainda em setembro. Estou ganhando mais de 2 mil inscritos por dia, então, pô... Inscreve aí. Caso já seja inscrito, manda esse vídeo pro amigo. Tenta aí mais um inscrito pra mim aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreve aí, pô. Pra nada. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Keydrop.com, link do site e do formulário na descrição. Mano, vou ter que jogar um round sem camisa aqui, velho. Nossa, vai dar, viu? Nada, nada, nada. É a, é a, é a. Minha de pac... Capete. Capete, foda-se. Capete, cara, velho, laranja. Bora, 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 bora. Ih, caralho! Fodeu aqui pra mim. Capete. Mano, tem campa, campa. Opa, saiu o Xuxa. Ah, MW. Tá feito o Xuxa, o Xuxa. Opa, campa, 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 campa. Campa, campa. Tá, campa, tá, campa. Ai, capa o meu lado. Boa, 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 boa. Vamos, Rafa. E até para o ônibus espacial. O quê? O que é isso? Prega, prega o... Ó, o MW fez o MW, tá vendo, tá vendo? MW fez o MW, nossa, MW, eu vi isso, hein? Pode ir, pode ir. Ai, nossa. Ah, aquele Fábio lá. Lembra? Consagra, dog. Voltaram, voltaram B, voltaram B. Ufa! Deixa eu esperar você. Beleza. Agora eu quero. Na real, agora eu vou te dar. Ô, beleza. Ô, cara, não tô falando de jogo, hein? Boa. Vamos lá. Mano, que timinho, hein, velho. Galera, a camiseta amassada foi mal aqui, mano. Não tive tempo de passar. Quer que eu te baita? Vai, 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 vai. Bora, bora. Tem, Lucas. Tem, tem. Tá tendo, tá tendo, tá tendo. Ô, papai, vai errar aí. Rafaão. Oi. Você... Pera, pera, tá carregando, pai. Moça! Esse time tá muito forte. Pê, Lucas. Ô, Rafaão, tô jogando. Tô jogando aqui. Nossa. Esse time tá muito forte, pai. Nossa, gostei dessa mirinha. Ó, vou bangar uma pra você abre, tá? Tá. Essa mirinha foi nossa. Hum, consegui sair. Vai essa play, Lucas. Vai. Eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Boa, boa. Recorre, recorre. Ah, três, dois, dois. Cianinha. Ah, MW tá aí já. Pô. Que gatou. M4. Mano, abri sim tudo, velho. Cara. Mas é que ela dela também tá... Puxou meio. Puxou meio? Vem, vem, vem comigo. Não, não, não. Vou lá, vou lá. Mas o Afon tá segurando. Chapou, Pelé. Tinha que vir comigo, Pelé. Fafão. Ah, não era o Afon. É o tapete, por uma ideia. Tem uma aqui. Tô só em cor, dois, três, 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 três. Tá por aqui, tapete, eu não ia ideia. Boa. Aqui tá quente. Por aqui já, tá por aqui. Um chique carne e quente. Pera. Tomei nesse look, gato. Vou pegar até. É, fala em, Lucas. É, fala. Vai, faz, faz. Tá, vai. Mano. Tá lá, tá lá. Valeu. 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 Tá lá. Nossa, vai te jogar também? Olha o Bahia. Tudo lá, tudo lá. Tudo lá, louco, mano. Cara, ainda dó da tela do Rafão agora. Eu ia me esconder no cimento. Não. Não. Aí, dois. Que que ela é essa, velho? Não, não. Espera o MW agora, rapaz. A gente não fez um, né? Ele tá caixão escuro, velho. Eu vou pegar pra tu abrir. Abre, 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 abre. Ai, nossa senhora. Tripla, tripla, tripla. MW, come ele. Nossa, valeu. Pega cá, pega cá, pega cá. Lá o Anunnaki. Mano, galera, eu vou falar só. Se a gente, mano, fizer muita besteira pra perder isso daqui, velho. Tá, deixa eu pôr de lá. Que eu fiz uma. Vou fazer mais outra agora. Cadê? Você dropou mais ou não, né? Será que teve? Ó, teve mesmo. Alguém na cara. Build Bang. Mas também cês... Ah, não. Aí cê foi louco, mano. Aí abriu três anos depois que eu fiz, velho. Fala. Calma aí, vou fazer uma. Ó, cuidado, tem que fazer sacanagem. Não, vou fazer uma play agora que é... Opa, calma aí. Boa, 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 boa. Olha isso daqui. No meio. No meio. No meio. No meio. Dá pra fazer essa movimentação aqui aí, MW? Peraí, Ravão. Deixa eu ir na frente, junto com você. Tava dentro do... É. Tô morto. Não, Ravão. Pelo amor de Deus. Cê é louco, mano. Eu... Tô meio de bruta. Ele tava onde? Você pode falar, pelo menos. Aí mesmo. Bomb, bomb. Ele tá bom, com certeza. Ah não, Ravão, mano. Saúde aos inteligentes. Meu desprezo aos burros. Mano, eu tomei TEP. Mas não era nem pra abrir, era pra esperar. Eu falei, Ravão, espera que eu tô meado e eu vou na... Não, não tava não, mano. Você poderia esperar, você poderia esperar. Relaxa, relaxa. Já foi, já foi. Bora o TR, bora. Eu não jogo mais que os caras não, MW, eu tô falando. Próxima lobby aí, eu vou ser Luquinhas. Cabo. Aê, aê, aê. Caralho. Dois meio. Um nip e um xuxa. Abri, peraí, abri, nip. Abri, nip. Vem nip, vem nip here. Pinguim, pinguim, pavão. Ah não, pinguinha não, o Ben Extreme. Ô, pinguim, agiza aí, pai. O pinguim agiu demais, velho. Esse bandido aí é um hack. A gente tem que jogar o pinguim pra ir na frente, velho. Ó, vou passar aqui a cal. Não compra, não compra. MF, meio, volta B com tudo e entra B. Boa, volta B agora, volta B agora. Vou pegar os caras puxando aqui, ó. Peguei o meu já. Tá aqui de você. Ah, meu Deus, velho. Quem fez essa? Vamos voltar, vamos voltar de novo. Vai ver no bomb. Voltar, volta Verde. É eu, seu verde. Aluquinha, sabe o que que eu faço? Eu nunca mais erra, a gaia. O que? Não compra. Ah, cadê? Boa, 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 no Nack. Mano, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Biblioteca. Não precisa ruxar aí, não, velho. Boa, boa, acabou, 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 acabou. Mano, só eu acho que as galinhas tão bem gordinhas nos seus dois. Qua, 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 quenquen, quenquen, desgraçado, mano. Cego, Deus. Gosta a caverna. Hum, matei uma, outro nip. Nip, no pavão. Acaba no pavão. Matei nip. Iruuuu. Tareia, 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 dog, eu vi ali. Tavão, não sei se eu vi. Tava, 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 tava. Tava, 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 tava. Tava, tava, tava. Tava, tava, tava. Cuidado, costa, cuidado, costa. Paguei aí, paguei. Olha, acho que eu não vi. Não, para, mano. Não. Olha aí. Costa aí, bagulco, costa primeiro. Faz o caixinha primeiro. Outro tá meado, confia. Bomba tava, se você pode jogar suave ele para estar na sua esquerda de novo. Nossa, Chaves. Ai, surpresa. Aqui, Rafaão. Rafaão, Rafaão. Jogou o sábio, velho. Eu dou espaço para fazer o caixão já para nós aqui, ó. Esmoquei caixão. Espera a smoke abrir, galera. Espera a smoke abrir, galera. Tripla, tripla, tripla. Matei tripla. Tem caixão. Mano, que fumaçada é essa, gente? Peguei caixão. Tamo bem aqui, midw. Boa, 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 boa. Mano, eu fiz um anti maluco. Boa, midw. Nossa, foi mal. Mas que barbaridade. Calma aí, calma aí. Banguei, banguei, banguei. Tem que abrir. Boa, 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 boa. 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 Boa, boa. Mano, foi mal, midw. Roubei isso aqui. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Eu ia facar muito. Tamo, tamo bem, tamo bem aí. Fui morto. Vamos matar esse jogo aí, vamos matar esse jogo aí. Mano, velho. Galera, confia na minha cal. Não compra. Deixa dois mil. Pega só uma Tec9 e não uma P250. Confia. Só uma Tec9 e não uma P250. MF vai passar pulando pro meio. Nip vai voltar pra B com tudo. Valeu, valeu, valeu. Boa, boa. Matamos dois. Tiramos uma arma. 3x2. Se é onde eu ganhava, inclusive. Avança, avança. Avança a tua. Areia, areia, areia. Cuidado. Costa já, MW. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Pô, foi vantagem, nossa, mano. Foi bom esse round. Oh, chameu, 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 chameu. Chameu, chameu. Chameu, chameu. Chameu, chameu. Tinha uns dois meios. Tinha uns dois meios. Vamos lá, vamos lá, ruxou. Tem xuxa, tem xuxa. Tem mais um xuxa. Tem mais um xuxa. Tem mais um xuxa. Tem mais um xuxa. Matei, matei. Matei. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ó, um nip. Tá aí, tá aí. Que isso? Confia. 24kg em homenagem ao MW. Ué. Bora, rapaziada. Partida pra pegar a patente, mano. Me passar vergonha, que a patente vai ser baixa. Ó, banei dois mapas aqui. Já vou banir... Não é que vertigo, velho. Ó o nick do cara que tá jogando aqui comigo no time, mano. Sai fora. Ó, ninguém vai jogar Mirage aqui, não, ó. Então, a partir daqui, ó. Vou jogar com Navadia Doppler e TCT. Equipei essa Gutsch. Essas duas facas e outras oito facas Dopplers não ficaram comigo. Ficaram com vocês. Usa o cupom dog do que drop, preenche o formulário. Boa, boa. Bora fazer uma B. Bora, 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 roxa B. Peguei uma rapaziada comunicativa. Eu gosto, é legal. Divertido de jogar assim, mais fácil também. Escuro, rapaziada. Nossa, que confusão isso daqui, velho. O azul ali já foi teimoso, já morreu. Vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar. Xuro, 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 xuro. Ó, plantei pra vocês. Vai, plantei pra vocês, plantei pra vocês. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Pô, perfeito. Pô, você é o mano que saiu em passar o Lula lá, aquele safado? É, então. Você vai me ajudar, não? É, já ajudei já em três contas, já, hein, mano? Relaxa. É nóis, pai. É nóis, buceto. Calma, não saarela. Não precisa falar assim. Tô querendo fazer uma doideira aqui, velho. Eu vou te machucar. Mano, boa expressão, boa. Que filha da mãe, velho. Tô, tô indo bem. Quase que fui humilhado de novo aqui. O último tá aqui também, pode ir. Entrega não, hein. Tá louco, velho. Shopping, shopping. Ele escutou, velho. Não é possível. O maluco aqui dá, sempre avança. Me pega, mano, na safadeza, velho. Meio. Miado. Tantei pra A, pra liga aí, ó. Tá pra liga. Fica, liga aí, fica aí. Fica aí, rosquinho. Templo. Templo dos deuses. Vou passar por ali e pegar na... Templo, acho. Ué. Templo, não. Ah não, caralho. Ah não, caralho. Oito meados no ar. Opa, bem atacado. Calma aí, a bomba tá dropada. Muito meados no seu último. Todo, ele matou, não, ele não. Tá na bomba, vamos juntos. Hum, ele leu, hein? Manda aquela assinatura lá, Calabresa, no meu perfil pra ajudar nós. Camão, camão! Agora? Tá aqui. Dois aqui no meio. Boa, acabou. Tem B aí, tem no meio, 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 meio. E tem um A. Pode ir lá, pode ir lá, roxo. Hum, sabia, mano. Eu conheço todos os pixels aqui, paizão. Eu sei onde você pode estar, em todos os lugares possíveis. Essa partida aqui é nossa. Acabou. Vamos mais dois rounds. Valeu. Escuro, tá bom, meu. Pega no chupo, meu. Tá lá, tá lá, tá no bomba, tá no bomba. Valeu. Bomba. Tira a cara do escuro. Aqui, quem domina sou eu, mano. Acabou. Ele não pega essa bomba nunca, velho. Que porra é? Tomei um susto, eu falei lá, caralho. Passei errado. Ele dormiu pela base. Conheço. Conheço. É isso, rapaziada. Completamos nossa MD-10. Terminamos aqui com chave de ouro, pai. Qual que é a patente que vem? Não sei nem se é... É, cadê? Cadê a patente? 6996. 6969. Ah, não é patente, né? É estatística. Então tá aí. Nossa posição, 6.699. Eu não sei. De amigos não é, porque eu não tenho... Pô, tudo isso de amigos. Você tá carregando aqui a minha classificação. Pô, galera. A classificação liberou e eu entendi. Na verdade, eu tenho 6.699 pontos. E a minha posição no ranking mundial é a de 9.674. Ali, por exemplo, o Lucas 1, que eu tenho adicionado na lista de amigos, ele está na posição de número 91. E não, esse ranking não é brasileiro, porque o Anomaly que eu tenho adicionado, ele está aqui aparecendo na lista e ele é suéco. Então é isso. Tamo no top 10 mil mundial. Bosta.